E aí pessoal, eu sou a Barbie Skipper e hoje estou aqui para gravar para o canal Barbie e suas irmãs Hoje gente, o vídeo de hoje vai ser muito legal, porque hoje o Ken vai estar saindo para poder comprar pipas Imagine só, para poder a Chelsea e toda a galerinha aqui do condomínio aprender a soltar pipa E a Barbie pediu para o Ken, para ele poder fazer esse encargo de buscar as pipas E o Ken vai sair e vai trazer essas pipas Será gente? Mas eu estou pensando, talvez que eu vá junto com ele, porque eu não sei O Ken, do jeito que ele é meio desajeitado, se ele vai conseguir trazer tantas pipas assim, porque vai ser várias pipas E também, você que está dedicado, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito Para poder fazer essa catraca girar, porque a catraca já está girando gente E agora eu vou passar para o Ken Se você está afim de se divertir comigo, foca no vídeo Ken, Ken, Ken Oi Barbie, Oi Barbie Skipper Já vai começar a gravar um vídeo para o canal Ken Já estou gravando, já começou a gravar já? Sim, já estou gravando para o canal Ken Porque a Barbie pediu para poder gravar tudo, para poder a Gelsy ficar surpresa, porque a Gelsy não sabe gente ainda Dessa surpresa que vai ser ela aprendendo a saltar pipa, porque o sonho da Gelsy é saltar pipa Ela tem vários sonhos né, mas um dos sonhos dela é saltar pipa e o Ken se prontificou ensiná-la a saltar pipa Não é Ken? O tempo Barbie Skipper, eu vou ensinar a Gelsy e todos os seus amiguinhos a saltar pipa Porque eu sou um pipeiro de verdade Isso mesmo Ken E a Barbie vai ficar super alegre, porque é um sonho da Gelsy e o Ken vai estar ajudando a realizar esse sonho E nós vamos estar aqui gravando tudinho para vocês aí de casa Cada detalhe das pipas, da compra da pipa, do Ken levando elas para a saltar pipa Aliás, toda a família nossa vai né Ken? É, está convidado todo mundo para ir saltar pipa E vai ser no domingo hein, vai ser no domingo e meia natureza Em plena natureza, porque a Barbie perdiu Gente, eu vou avisar uma coisinha para vocês aí de casa Quando vocês forem soltar pipa ou brincar com outro tipo de brincadeira assim Vocês tem que levar um responsável junto Sempre tem que ter um adulto junto Isso mesmo Ken Sempre temos que levar gente Temos que pedir o pai, a mãe, o responsável, o titio, a titia, o vovó, o vovó O responsável de vocês Não podemos por aí sair, por aí achando que já somos adultos não gente Temos que levar um responsável junto E também saltar pipa sempre com segurança E o Ken vai estar ensinando É, técnicas como soltar uma pipa Não é Ken, é isso mesmo Eu vou estar ensinando como soltar uma pipa do jeito certo O que você pode fazer O que você não pode fazer Como é para poder botar a pipa lá no alto Ter bastante habilidade para soltar a pipa Basta a pessoa querer Você gosta de soltar uma pipa aí em casa? Porque eu sempre solto aqui com meus amigos Eu chamo o Ken Brian Eu chamo o Ken Gabriel Todos os meus amigos vêm para cá soltar a pipa comigo Então, aqui no condomínio mesmo A gente vai dar uma saidinha e já volta já, já com as nossas pipas Isso mesmo Gente, o Ken vai dar uma saidinha e já vai trazer as pipas E eu vou estar mostrando aqui em primeira mão para vocês Algumas pipas, porque são várias, né? Não dá para colocar tanta pipa assim, né? E mostrar aqui no canal Porque são várias, mas aí a gente vai estar mostrando devagar E também na hora que ela estiver soltando Ela e os amiguinhos dela Ok, eu vou soltar a pipa aqui Todo mundo pode soltar, né? Sim, todo mundo pode soltar a pipa Todo mundo Não tem esse negócio de menina não pode soltar a pipa Só menino que pode soltar, não Todo mundo pode soltar Porque a pipa é até um esporte Sim, a pipa é considerada um esporte em vários países E dá para brincar e para se divertir bastante Gastando pouco dinheiro Então, Ken, como eu estava falando Soltar a pipa é uma brincadeira muito investida E você vai estar praticando um esporte em meio à natureza também, né Ken? Eu prefiro sempre soltar a pipa no meio da natureza E nunca, gente, uma dica que eu vou dar Nunca passar cerol na pipa Porque o cerol pode sim causar algum tipo de acidente Então, eu prefiro nunca passar a pipa Isso é uma dica para os amiguinhos aí de casa Nunca passar cerol na pipa Porque se cortar, vai se machucar Então, sempre que ajuda o responsável E nunca passar cerol na pipa Deixa a pipa lisa mesmo, gente Vamos jogar lá em cima A pipa no céu Vamos voar com segurança E todo mundo se divertindo Para isso que é o esporte Ou soltar a pipa Ou empinar a pipa Como você fala na sensibilidade É soltar a pipa É empinar a pipa Ah, é Ken? A Barbie estava falando Que tem lugares A sensibilidade, gente Que pode soltar a pipa Outro lugar é empinar a pipa E tem umas gírias também, né Ken? Sim, existe várias gírias Tipo assim Acho que é Voou A minha pipa voou O que significa voou a minha pipa, Ken? A minha pipa voou Significa que você deu linha Que se soltou Se prendeu Sua pipa se prendeu No carretal de linha Do seu rolador de linha Então você foi a voou A voou Você perdeu sua pipa Ai Para de brincar Como que funciona isso? Quem não A brincadeira continua Só é você pegar a pipa E aparar ela novamente E entregar pro seu amigo Ou seu amigo Que estiver soltando Ou você também pode levar Várias pipas Eu quando vou soltar a pipa Eu levo minhas pipas Na reserva também Porque quando meus amigazinhos Cortam Assim É cortar, gente Não é se cortar Cortar É assim A pipa se soltar Se prender da linha Não é que você vai cortar Ninguém não É quem fica bem explicadinho Porque tem pessoas Que não vão entender direito Vai Quem fica Se cortar Eu imaginei assim Que a gente está aí Assim Me machucando Não Se cortar É a pipa lá do alto A voar A voar É Ela vai a voando Ai depois o outro chega Isso é uma brincadeira Na hora lá Na próxima Você vai aprender Ai eu estou doida Eu vou poder aprender A soltar a pipa Está parecendo Que é bem legal Isso hein Sim É bem legal O dia vestido Que é uma brincadeira Muito saudável E que dá pra se divertir Bastante com a família Ai que ai eu estou vendo Que isso vai ser muito irado Vamos sim Então logo Comprar O que você está esperando Vamos rápido Sim Vamos sim Vamos logo Então sim Mas galerinha do cara Aguarda Porque vai ser muito visto Aqui No nosso canal Bem legal Os radicais Minhas kits Têm bastantes vídeos Legais e radicais Sim Quem espera só um minutinho Que eu já estou colocando Meu cinto de segurança Isso mesmo Quando eu sair do carro Não se esqueça De colocar o cinto de segurança A vida mamãe O papai O responsável Saiu do carro Entrou no carro Já coloca logo O cinto de segurança Não vai sair por ai Sem cinto de segurança Não É mesmo Aqui em casa Todo mundo usa O cinto de segurança E os menores Vão na cadeirinha De proteção Né Quem Sim Aqui todo mundo usa O cinto de segurança Sim Vamos logo Se não adianta Você pode descer E acabar Acabou no quarto Tá Vamos sim Vamos sim Vamos sim Toma aí Toma aí Pera aí Pera aí Tá tu indo Gente É isso mesmo E outra coisa Não se esqueça De se inscrever No canal Se você ainda não For inscrito E até o próximo vídeo Vamos lá Quem é logo Comprar Essas pipas